Ana. Sim, Fernando. Ai, que estranho te chamar de Fernando assim, só Fernando. Me diz. Eu acho que já tá na hora. É, de... de quê? Bom, disso. Disso? É, disso. Ah, é, disso o quê? Que, disso o quê? De nós dois, nós falarmos sobre você. Ah, sobre mim? Nossa, agora entendi. Estranho, né? É isso aí, que bom, já tava na hora, né? Eu não tenho nada pra falar de mim, seu Fernando, você já sabe de tudo. É, sabe. Bom, então, boa noite, tá? Hoje foi um ótimo dia, não foi, Ana? Muito bom, maravilhoso, como eu digo, senhor. Não, é, bem, bem. Eu ri como há muito tempo não ri. Eu mais, eu mais, porque quando pintaram o seu rosto de cachorrinho e depois colocaram a sua língua pra fora, ficou uma coisa. E depois você quase surtou quando viu o beijo da... Esquece, esquece, esquece. É o beijo, sei, da Fanny. Não, 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 eu não quis dizer isso, não, 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 esquece. Olha, o que você acha desse namoro? O namoro? Ui, esse namoro vai fazer muito bem, de várias maneiras pra Fanny. Ela vai adorar. Bom, nesse caso, eu só tô querendo dizer que o senhor é um ótimo pai. É, é verdade, tudo bem. Olha, de qualquer maneira, eu aproveitei muito. Eu também. Obrigado. Nossa, agora chega. Cinco vezes. Ah, é verdade. Tá, não importa. É que, eu não sei, eu me sinto tão bem quando você está por perto. Por você, eu mudei. Eu fiquei mais livre. Sei, menos tenso, mais aliviado, mais divertido. Quebrou todo o seu gelo. É verdade que eu tenho me divertido muito. Olha só. Tem que se soltar mais vezes, Fernando. É, não acha? É. Me soltar assim? Desse jeito? Isso. Eu tenho que relaxar, não é? Tem que liberar tudo o que tem guardado em mim. Ana. Fernando. Boa noite, Ana. Boa noite. É. Boa noite outra vez. Ana. Ana. Foi um atalho hacia o amor Sin escalas E directo a ti É destino propicio enamorarme Como em outra dimensión O papai Ana está se beijando O papai Ana está se beijando Gente, gente O papai Ana está se beijando O papai Ana está se beijando E agora, seu Fernando, o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente vai fazer? O que? O papai Ana está se beijando Não Onde? Na boca Não, na biblioteca Eu vou avisar os outros Acordem! 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 O papai Ana está se beijando O que? O que? Acordem rápido, vem Acordem rápido, vem